Que bom ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. A gente vai resolver essa questão de geometria, que pra delírio da galera que fica aqui no canal é uma questão casca grossa demais e reconheço que eu demorei muito pra resolver essa questão. Quando me passaram essa questão, eu fiquei muito debruçado sobre ela, pensando de uma determinada forma e só me abriu a cabeça depois que eu falei Ah, quer saber? Eu vou tentar fazer o que eu sempre fiz. Vou tentar fazer uma loucura aqui. Vai que dá certo. E deu certo e eu quero passar essa loucura pra você. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo e que você curta, se faça comentários pra esse algoritmo começar a ser esquentado e a gente começar a espalhar essa matemática linda, que é geometria, álgebra, aritmética, seja o que for, por esse brazizão todo. A gente agradece de coração mesmo. A gente vai ganhar essa luta contra o algoritmo do YouTube, eu tenho certeza, não é possível. Vamos nessa. Olha aqui. Ele diz que esses três lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? E ele quer saber a medida desse ângulo X, sabendo que aqui vale 20 e aqui vale 100. Eu vi algumas resoluções depois e acabou que não era nenhuma delas, era igual a minha. Acho que engrandeceu bastante, né, cara? Porque aí, pô, é legal você ter resoluções diferentes. Algumas por trigonometria, que eu vi lá, nem dei muita atenção. Quando eu vi trigonometria, eu já pulei. Não que eu não goste, mas é que eu queria fazer... Eu gosto muito de trigonometria e vou começar a produzir vídeo de trigonometria aqui no canal. Mas é que eu queria fazer por geometria plana. Mas vamos lá, vamos resolver. Eu, como disse pra vocês aqui, eu relutei, passei pra cá, tracei uma altura, liguei pra cá, tracei, tentei fazer uma circunferência e tal. E aí eu lembrei do seguinte. Em questões como essa, ou você tem congruência de triângulos, ou você vai traçar um triângulo equilátero em algum lugar. Porque é esse triângulo equilátero que vai servir de construção, auxiliar pra você conseguir resolver o problema. Eu tentei resolver o triângulo, colocando o triângulo equilátero do lado de cá. Só que, na hora que eu tava desenhando, eu falei assim, ó, papo, peraí, o X tá do lado de cá. Por que que eu vou desenhar o triângulo equilátero do lado de lá? Eu vou desenhar o triângulo equilátero do lado de cá. E foi o que eu fiz. Eu peguei esse triângulo aqui, ou mais ou menos aqui, assim, vamos fazer, acho que mais ou menos aqui, né? Um triângulo equilátero aqui, vamos colocar assim, ó. Tracei pra cá. Tracei esse triângulo equilátero aqui como construção auxiliar. E aí a coisa deu liga, sabe? Você vai ver como é que vai ficar. Vamos lá. Pra melhorar a nossa vida, eu vou chamar isso aqui de A. Vou chamar isso aqui também de A. Esse aqui, lógico, também vai ser A. Claro, esse segmento vai ser A. Esse aqui também vai ser A. E esse aqui também vai ser A. Querido, se o triângulo equilátero, esse ângulo aqui tem que valer a quantos graus? Pô, Cristiano, o triângulo equilátero, além de três lados iguais, ele tem três ângulos iguais. Ele é equilátero e é equiângulo. O que faz dele até um polígono regular. Então, os três ângulos dele são iguais a 60. 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Botar uma setinha pra lá de fora pra dizer que aqui vale 60. Porque eu acho que eu vou usar isso aqui dentro e eu não queria pesar muito a figura pra você que tá aí do outro lado lendo. Eu gosto muito que você compreenda além de eu ter o prazer de fazer essa questão pra você. Mas vamos lá. Feito isso, eu falei, cara, agora eu tenho que achar triângulos isósceles aí. Se eu encontrar triângulos isósceles aqui, a coisa vai funcionar. E foi o que eu tentei fazer. Como esse lado é igual a esse, eu tentei formar aqui um triângulo isósceles. Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Joguei pra cá. Tá. Vim com ele pra cá e acabei formando um triângulo isósceles. Olha. Esse triângulo, olha, acompanha minha caneta. Aqui, esse lado é A, esse lado aqui é A. Então, esse triângulo A, vou puxar mais esse ponto aqui de ponto P, tá? Esse triângulo APD, o triângulo DAP, é isósceles. Tá vendo, ó? D, A, P, é isósceles. Posso até escrever aqui pra você, ó. O triângulo DAP é isósceles, né? E tem dois lados iguais, isósceles ou isósceles, tá? Beleza? Show de bola. Vou deixar aqui essa informação. Logo, esse ângulo tem que ter a mesma medida desse ângulo. Vamos fazer conta comigo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Você concorda? Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. É um triângulo retilíneo, lógico. Aqui eu já tenho quantos graus? Pô, Cristiano, aqui você já tem 160 graus, né? Aqui, ó, 100 graus daqui mais 60 vai dar um total de 160. Então vamos colocar aqui, ó, 160 graus. 160 graus pra chegar a 180 graus, porque a soma desse ângulo, mais esse, mais esse, tem que dar 180. Eu já tenho 160 aqui. Para chegar a 180, faltam 20. Mas como o 20 vai ser dividido em partes iguais, vai ficar pra cá 10 e pra cá 10. Olha o que aconteceu. Só que o problema, eu já disse anteriormente, que aqui vale 20. Se aqui vale 20, então aqui tá valendo 10, não. Porque já tem 10 lá. Epa! Isso aqui é uma bissetriz, né? Uma bissetriz. Isso quer dizer o seguinte. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. Aqui eu também tenho A formando o mesmo ângulo A, tá vendo, querido? O mesmo ângulo. A mesma coisa. Se eu jogar esse lado pra cá, ó, se eu traçar esse segmento pra cá, o que que vai acontecer? Pô, Cristiano, você vai formar um quadrilátero conhecido como losango. Porque isso é o papel do losango. O losango tem, ó, dois lados iguais aqui e ele é bissetriz desse ângulo. Como esse lado é igual a esse lado, esse triângulo, que eu nem vou completar, mas preste bem atenção, esse triângulo aqui, ó, vai ser isósceles, tá vendo, ó, ó, vai ser isósceles esse triângulo. Esse triângulo vai ser isósceles. Aqui, ó, aqui, ó, pá, pá, isósceles. Esse triângulo vai ser isósceles. Como de lá também é A e A, se viramos, construímos aqui o que nós chamamos de um losango, cara. Então, esse ângulo aqui também terá que ser quanto? Igual a quanto? Igual a 10. Pô, Cristiano, acho que já acabou a questão. E acabou mesmo, quer ver, ó, vamos de novo. Aqui vale 10, aqui vale 10. Lembra que eu falei que esse ângulo vale 60 graus? 60 graus para, já tem 20 aqui, ó, 10 mais 10, 20. Para chegar a 60, faltam quantos graus? 40 graus. Só que esse lado aqui, ó, esse lado é igual a esse lado. Esse lado, A, também é igual a esse lado, né? Porque, entenda, eu construí um... Depois desse triângulo equilátero, eu acabei construindo um losango aqui, tá vendo? Todos esses lados valendo um A. Sendo assim, se esse triângulo é um triângulo isósceles, esse ângulo tem que ser obrigatoriamente igual a esse ângulo aqui, ó, todo ele. Já tenho quanto aqui? 40. 40, vamos fazer quanto? 40 para chegar a 180, faltam 140. De novo, 40. Para chegar a 180, faltam 140. Eu vou dividir esse 140 em pedaços iguais. Um pedaço para cá, um pedaço para cá. Logo, isso aqui vai valer 70. E esse todo aqui vai valer 70. Meu querido, lembra que eu falei que esse triângulo é um triângulo equilátero? Você falou, Cristiano. Você construiu esse triângulo. Logo, esse ângulo tem que valer quanto? 60 graus. Qual é o valor de X? Fala você. É isso aí, pô. X é igual a 10 graus, pô. Por que que X é igual a 10 graus? Porque se todo esse ângulo aqui vale 70, aqui vale 60 para completar. Os 70 graus faltam apenas 10 graus. E essa é a nossa solução. Aí, acabou a questão. Mas vocês não sabem como é que eu lutei. Para você não pensar assim, pô, o Cristiano é assim, ele olha e resolve. Não é, pô, não é. Não é assim, olhou e resolveu. Caiu alguma coisa aqui. Não é assim, o Cristiano é, pô, o Cristiano olha e resolve. Não é a tampa da caneta. Eu, às vezes, batalho muito sobre a questão, né, cara? E essa aqui foi uma que eu batalhei uns bons momentos aí para conseguir resolver. E trouxe a solução para você, porque eu acho que é muito legal trazer esse tipo de questão. Porque a galera daqui gosta. E se você gosta de questão assim, se você acha maneiro esse tipo de questão, se você é professor e gosta de geometria e quer aprender geometria de verdade aqui no canal, pô, comenta aí, cara. Quem sabe até eu não faço um curso de geometria aí para professores. E pessoas que gostam, né, que querem saber. Quem sabe eu não faço um cursão aí de geometria aí, pô, legal para a gente. Tá bom? Olha, eu tiro o print do quadro. Eu sempre acho legal você tirar o print do quadro para você ver a resolução bonita e tal. De boa. Muito obrigado. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para aquele teu amigo. Falar assim, aí, Cristiano, o meu amigão, o meu amigona, eu quero saber se você consegue resolver essa questão aí. Depois passa o vídeo para ele para ele ver a resolução que ele vai se amarrar. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.